Agora uma reportagem para aqueles aficionados por carros antigos. O DETRAN está incentivando os motoristas que tem carros com mais de 30 anos a conservar seus veículos. Com isso ganham vantagens. Quem conta pra gente é o repórter Alexandre Campelo. As diferenças começam pela placa. A cor é preta e as letras e números cinza. O veículo tem que ter mais de 30 anos e ter o certificado de originalidade. É um mínimo de 80% de originalidade do veículo. Em Minas, a originalidade dos veículos é atestada apenas por três entidades localizadas em Belo Horizonte, Juiz de Fora e São João del Rei. No estado, 1.726 carros possuem a placa de colecionador. A vistoria é rigorosa e muitas vezes serve para orientar os proprietários dos carros antigos. A efeita vistoria não é impedir o sujeito da placa preta, muito ao contrário. É procurar que aqueles carros não tão originais, que eles cheguem na originalidade e consigam a placa preta. Então a gente orienta o proprietário quais itens que ele poderia modificar e recuperar e, posteriormente, receber a placa preta. E é muito comum. Além do status de possuir um carro praticamente original, a placa preta assegura ao colecionador outros três benefícios. Uma valorização de até 60% no valor do carro e a dispensa da inspeção veicular e do uso de equipamentos obrigatórios de segurança, homologados depois do ano de fabricação do veículo. Colecionador há 15 anos, este professor tem verdadeira paixão pelos carros do passado. Tem um Aero Willis 1962, que não deve nada ao original da publicidade da década de 60. E ainda um Carman Guia, uma Mercedes e um Fusca, todos de 1970. Ao contrário de outros colecionadores, ele faz questão de usar os carros no dia a dia. Eu mantenho os carros em condição de uso e eu tenho muito prazer em andar com esses carros. Então, eu trabalho com os carros, eu uso os carros normalmente. As pessoas, elas se comovem ao ver os velhinhos no sinal e sempre há comentários, coisas do tipo Eu já tive um desse, meu pai teve um desse, andei nisso quando eu era criança. Então, essa receptividade é muito positiva.